Agora era dele, Cacau Menezes, ao vivo, no nosso Balanço Geral. Já, nego? Claro, só a hora. Meio dia e dez vai virar um reloginho. Te entreguei até antes hoje. Obrigado, irmão. Você é um grande camarada. Polito, o maior prazer de um homem sábio é se passar por tolo diante de um tolo que quer se passar por sábio. Falei disso. Salve, salve, simpatia. Boa tarde, estimados. Mais uma vez, obrigado, senhor, pelo novo dia. Quinta-feira, véspera do dia D. Obrigado, senhor, pela esperança. Porque acordar, qualquer que seja o dia, é ainda e sempre vai ser a melhor razão para ser feliz. Oito separações num único dia. O recorde acaba de ser quebrado por um conhecido advogado aqui de Floripa, assustado com essa pandemia que nunca separou tantos casais como agora. Sobreviver ao coronavírus é fácil. Difícil vai ser sobreviver ao casamento. Vídeo desabafo do Pedrão, nosso vereador exibido aqui ontem e viralizando como nunca pelas redes sociais, mandando embora da cidade as 102 mil pessoas que não foram votar domingo nele e nem em nenhum outro candidato da oposição, facilitando assim a esmagadora reeleição do prefeito Jean Loureiro. Vai ser sempre usado contra ele, o Pedrão, em todas as campanhas daqui pra frente. Gravou num momento de raiva, decepção, frustração e não sei se já se arrependeu ou se despediu da política. Aliás, Pedrão não é o único reclamando por ter perdido a eleição. Teve coisa pior por aí, viu? Aí ao vivo, ó no Facebook, aí, ó. Robertinho do Gelo e Helder Vint, a mudança de aperígio chegou, gente, aí, ó. Aí, Leis! Robertinho do Gelo, ele aí, ó. É eu mesmo, Robertinho do Gelo, em depressão, p***. Segundo dia sem dormir, p***. Por causa da palhaçada de vocês, p***. Só tive um voto, p***. Na hora de comer, beber, fica todo mundo atrás de mim. Eu passando na rua, vocês me idolatrando, parar pra cagar igual maluco. Robertinho do Gelo, Robertinho do Gelo. Robertinho do Gelo é o p***. Só tive um voto, p***. Minha mulher votou em mim, p***. Mas falou palavrão, Robertinho do Gelo. Realmente com razão, né? Candidato casado que só teve um voto, aí é complicado. Gráfico do COES e Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina indica a evolução diária de óbitos por Covid-19 aqui no nosso estado. Entre a última semana de julho e a primeira de agosto, tivemos uma média diária acima de 40 mortes. Com todo este contágio das últimas semanas, estamos com uma média diária de óbitos abaixo de 15, desde primeiro de outubro. Esses números, ao invés de amedrontar, geram coragem e disposição nos catarinenses no enfrentamento da pandemia. Querer agora culpar o atual momento ao relaxamento das classes A e B é uma piada. Por terem mais escolaridade e recursos, essas pessoas possuem acesso a outras fontes de informação. Poucos assistem telejornais ou formam a sua opinião através de portais de grandes conglomerados da mídia eletrônica que, convenhamos, também não são muito sinceros, não. Mas para esses desinformados, inclusive médicos e jornalistas, o doutor Roberto Zebalos, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, um dos maiores da América Latina, diz o que sabe e sabe por que estudou. Na Europa nós temos dois tipos de comportamento. Um comportamento lá da Suécia, que é quando as pessoas não fizeram nenhum tipo de isolamento ou foram muito mais flexíveis. E a grande maioria das pessoas já entraram em contato com o vírus. E agora os casos lá estão de características endêmicas. O que é isso? Não é epidêmica, não é um boom. São estáveis lá. Então, esse é o primeiro comportamento. E o segundo comportamento, que é na França, na Itália, na Espanha, que é que está havendo um boom de casos novos com as fatalidades, não é que diminuíram, despencaram, por conta, talvez nós aprendemos a tratar, talvez o grupo que está sendo infectado é um grupo de menor risco. Mas o fato é que essas pessoas, eu conversei com uma amiga minha, uma colega lá, que enfrentou a primeira epidemia lá na Espanha, ela me disse que esses casos novos, os hospitais que estão começando a querer ter receio de ficar sobrecarregado, são aquelas regiões que não foram afetadas na primeira onda. Então, na realidade, essa é a primeira onda dos que não foram, não é a segunda onda. É a segunda onda no país, mas naquelas pessoas que não foram expostas. O que faz a gente crer que não adianta ficar muito isolado por muito tempo. Então, o isolamento só faz sentido de ser para prevenir o colapso do hospital, talvez é esse que foi o critério que eles estão utilizando, e quando o número de fatalidades é absurdo, e ele tem o seguinte propósito, preparar as unidades de saúde para poder, então, absorver, no caso de uma epidemia que necessite de hospitalização. Como todo mundo sabe, 85% dos casos não precisa nem de médico, os 10% precisam de um atendimento mais próximo, e apenas 5% necessita de tratamento crítico. Com o advento do corticódico, que foi um divisor de águas aqui para essa doença, que hoje o mundo inteiro dá, diminuiu muito a fatalidade, diminuiu muito o período de intubação. Ah, estão falando que tem uma segunda cepa. Tem mutações, esse vírus sofreu inúmeras mutações. Mas só para vocês entenderem, quando um vírus muda demais, ou ele perde a agressividade, ele perde a capacidade de transmitir, então não dá para mudar muito. E não é dizer que está acontecendo uma reinfecção, que a Europa foi pega de novo porque o vírus mudou e ficou agressivo. Isso também cai por terra, não é isso que está ocorrendo. Então é importante que isso fique claro. Eu tenho um exemplo da Suécia, com exemplo aqui no São Paulo, das comunidades mais pobres, que não fizeram nenhum tipo de isolamento, apesar de ser um número volumoso, acho que são 10 milhões de pessoas, posso estar errado nesse número, mas é muita gente. Eles não conseguiram fazer isolamento porque eles não tinham espaço físico para tal. Por isso que eles não fizeram isolamento. E o que aconteceu com eles? Nos locais de renda mais baixa, a epidemia está se comportando com os casos estáveis. Já as pessoas de um alto poder aquisitivo, elas estão um boom. Estamos tendo uma epidemia aqui nesse momento em São Paulo, nas pessoas de alto poder aquisitivo, porque ficaram isoladas. Ou seja, tiveram o mesmo comportamento de isolamento lá na Europa e por conta disso estão pegando tudo de novo. Não pegando de novo, está tendo essa onda das pessoas que não foram expostas. Estão sendo expostas agora. Felizmente, nós estamos administrando os casos da melhor maneira possível, com poucas internações. É, ouviu bem, doutor Paraná, nosso secretário aí da Saúde, que diz que Florianópolis tem que fechar a Avenida Beira Mar de São José e que o problema aqui é encontros de jovens, seis, oito jovens que se reúnem, aí espalham o vírus para a cidade inteira. Aliás, vou aproveitar o assunto para dizer que o prefeito de Porto Feliz, que é médico, cidade paulista, referência no combate à Covid-19, onde 100% da população foi tratada preventivamente com hidrocloroquina e o que não foi feito aqui, obtendo êxito extraordinário, nenhuma morte de Covid-19 foi registrada depois que se iniciou esse tratamento. E o prefeito foi reeleito com 92,1% dos votos. Agora procura saber se a grande mídia chamou esse prefeito para uma entrevista. Notícia boa, eles ignoram. Já viram o doutor Zebalos dando entrevista em alguma rede de televisão? Tem outra coisa que estou falando aqui há muito tempo. Olá, meu nome é Leandro, eu sou médico, sou torrino, formado na USP há 18 anos. Eu queria passar para vocês o seguinte, eu acabei de atender uma moça de 26 anos que estava correndo de máscara, caiu, porque perdeu o sentido parcialmente, mas caiu de cara no chão, quebrou dois dentes e quebrou o nariz. Então, eu queria alertar vocês sobre o perigo desse tipo de coisa e conscientizar que o uso de máscara é uma coisa altamente controversa, que é uma coisa que pode fazer sentido, se você estiver doente, usar a máscara, mas para pessoas saudáveis, usar máscara em ambientes abertos é uma coisa tão absurda que eu não sei quem que teve essa ideia de onde que isso continua circulando por aí. Os comércios a gente é obrigado a usar, porque tem um decreto que fala para usar, então não vale a pena naquele momento deixar de usar, é uma dor de cabeça, mas na rua, nos carros, em ambientes abertos, muito menos fazendo exercício, não façam isso. É, realmente é um absurdo. Aqui em Floripa está todo mundo usando máscara. Tudo bem, usa quem quer. Mas muita gente também usa em lugares que não deveria, com medo da patrulha. E hoje, às 22 horas, no programa Conexão, aqui na Record News, vou conversar com o pai do prefeito reeleito em Floripa, seu Aguinaldo Loureiro, como era seu filho dos primeiros passos à consagração política atual. Hoje, 22 horas, Record News, Cacau e o pai do prefeito. Se lhe interessar, é só ligar. Não paga nada. Até amanhã, Polito. Valeu, Cacau Menezes ao vivo no nosso Balanço Geral.